Oiê, sejam bem-vindos a mais um vlogzinho aqui no canal, tudo bem com vocês? É, antes de tudo começar, eu só queria avisar que caso esse vídeo tenha mais barulho do que o normal é porque eu não tô na minha casa, mas eu precisava gravar, então eu decidi gravar aqui na minha prima mesmo e é que tem muito mais barulho do que na minha casa, então é isso Bom, eu tinha acabado de tomar banho, como vocês podem perceber, eu tinha lavado meu cabelinho isso foi quarta-feira, eu acho, quarta-feira à tarde não, isso daí era cedo, né? Era umas 11 horas, 10 horas e eu ia finalizar o meu cabelo, né? Pra eu poder sair, porque tava essa desgrama aí, olha e é isso, basicamente, eu tinha dormido na minha prima então eu acordei cedo, né? Cedo não, mas vamos dizer cedo, que pra mim é cedo e aproveitei pra lavar o cabelo que tava necessitado e fui finalizar esse boivador é novo, eu comprei ele, de tanto que eu vi as pessoas usando e ele é muito bom, gente, eu comprei ele na Jubi não sei quanto eu paguei, mas foi tipo, sei lá, uns 10, 20 reais, não lembro mas ele é muito bom, tá? Muito, muito, muito bom e aí, pra quem não sabe, eu finalizo meu cabelo gente, eu acelerei o vídeo, porque senão ia ficar uma coisa gigantesca mas é, pra quem não sabe, eu finalizo meu cabelo encharcado ele tem que tá muito molhado, muito, muito mesmo porque é o único jeito que tá certo, então eu sempre molho muito, muito mesmo pra depois começar a passar o creme e eu uso o creme definição máxima da sala online sempre usei ele, deixei sempre e é o único que eu sinto que dá certo e aí, eu basicamente passo o creme, amasso e se eu acho necessário, eu venho com mais água e sigo amassando, amassando, amassando e depois que eu faço essas duas, as duas partes, né eu passo a gelatina por cima também e seco com o difusor eu não mostrei, mas foi isso que eu fiz e aí, eu fui lavar a louça, né, que tinha lá pra lavar gente, vai tá tudo acelerado assim, porque ficou grande, né, o vídeo e aí, eu preferi acelerar do que cortar mas, basicamente, é isso é, eu fui lavar a louça, eu queria muito que fosse rapidinho desse jeito olha, seria uma bênção mas aí também não tinha muita louça, graças a Deus era só a lança, a lança, meu Deus era só a louça do jantar na noite anterior então, tava bem tranquilinho e é isso uma das coisas que eu começo a ter que lavar é panela e talhar mas eu acho que talhar supera panela, gente não sei, mas eu odeio lavar talhar me dar uma pilha de prato pra lavar panela e talhar, nossa, detesto do fundo do meu coração mas, enfim, gente, vamos aí, né, mostrar a minha rotina faz tempo que eu não faço vlog, assim, de rotina mesmo, né mostrando toda a minha rotina mas, agora é que eu tô, né, tendo que tomar cuidado como que eu posto vamos ter bastante vlog teve uma semana passada essa semana tem outra e provavelmente vamos ter bastante eu ia trazer gravar mais vlogs pro segundo canal, né porque, pra quem não sabe, eu fiz um outro canal desse meio aí mas eu decidi que eu vou postar os vlogs aqui mesmo só se eu for fazer um vlog, tipo assim, muito diferente, então, sei lá que eu vou postar lá mas aí tá, gente, eu fui almoçar os nuggets e olha o que eu estava assistindo alguém reconhece? tava na hora do almoço, né, eu e as crianças e eu tinha feito nuggets porque era o mais rápido e era o que tinha a gente estava assistindo o sobrenatural e, gente, olha o resultado eu acho que a pena que estavam as minhas unhas tava sem unha, né e eu estava indo removê-las porque eu queria remover pra fazer o alongamento de novo ao invés de fazer a manutenção só que não ia dar tempo de eu fazer tudo no mesmo dia então, a... a... Niall, né Niall, sei lá ela que faz a minha unha ela falou pra eu ir num dia tirar e depois fazer tudo e, então, era isso que eu estava indo fazer é... eu não consegui gravar muita gente porque eu tenho vergonha de falar pra ela que eu tô gravando e eu gravo meio que escondida, né então, eu gravei, assim, bem meia boca mas, é dá pra você ter noção aí e, gente, sobre o sobrenatural a Bia que começou a assistir pra quem não sabe a Bia é minha priminha que eu cuido dela, né e... ela que começou a assistir e aí eu me interessei eu nunca... eu não sou de assistir, sério eu sempre falei isso e eu nunca vi nada de sobrenatural nunca assisti nenhum episódio nunca tinha assistido, né e aí eu me interessei e agora a gente tá assistindo mas aí, tá eu tirei a unha lá foi bem rapidinho, né porque era só a emoção e, gente, nossa como eu odeio a minha mão sem unha sério fica muito mãozinha de criança só a minha mão é minúscula é péssimo mas, pelo menos, agora acho que essa sunha assim tá tudo certo mas, enfim, é isso aí, eu tava voltando pra casa eu acho que era, tipo, assim uma e meia, mais ou menos foi super rápido mesmo eu tinha marcado com ela uma hora e acho que uma e meia uma e quarenta já tinha voltado e aí, eu cheguei em casa tinha chegado a minha encomenda de colar da Shopee que eu comprei e... eu tava aprendendo com vocês foi a primeira vez que eu comprei esse acessório na Shopee e foi dessa loja Reluzi é... ó, gente se vocês forem espertos eu tenho um ponto de se esconder é... eu queria faz muito tempo que eu tô procurando colar com a minha inicial né, com a letra V e eu tava pensando em comprar em prata mas, prata escurece, né tem que ficar limpando e aí, a minha mãe me deu essa ideia de comprar em aço inox porque não escurece então, eu não teria que ficar limpando e aí eu fui colocar, né eu usava esse colar aí, gente que já tava olha isso imundo mas, tudo bem aí é... eu comprei dois colarzinhos eu tava já mostrando porque esse dia eu tava com o pescoço verde de tanto usar esse colar e olha que eu tomo banho, tá mas, ele é o que cita é... eu comprei dois escolares um de uma Joker Joker, sei lá aqueles mais curtinhos que é esse daí de coração e o da letra V olha que lindos, gente não é conjunto eu que comprei os dois separados e deu R$60 os dois R$60 pouco os dois enquanto um colar de prata seria, tipo, R$130 com o colar e aí depois eu estava indo ao shopping pra comprar algumas coisas na verdade eu já tinha comprado e estava indo só retirar porque é muito mais barato comprar online, né e retirar do que comprar aí então eu já fiz algumas comprinhas de farmácia e era só ir retirar mesmo e aí eu gravei um pouquinho da loja pra vocês de cosmético, né era na farmácia mas as partes de cosmético e, gente é absolutamente caro, né ave maria mas tudo bem aí eu mostrei um pouquinho pra vocês eu já tinha pegado as minhas comprinhas e aí eu não vejo a hora de ser rica pra eu poder comprar essas coisas gente, olha, tanto de coisa é meu sonho mas, enfim aí eu já tinha pegado mas eu fui comprar um remédio pra minha mãe também então eu ia passar no caixa aí eu saí de lá e fui pra você está vendo na Americanas porque eu queria comprar um condicionador mas é eu queria só o condicionador sabe porque eu não tenho condicionador eu só tenho máscara e aí às vezes eu quero tomar banho rapidão e não dá tempo de hidratar e aí eu queria um condicionador aí eu fui mostrando um pouquinho pra vocês eu achei esse hidratante da paixão que eu vejo muita gente falando e realmente gente é muito cheiroso eu só não sei como é a questão tipo assim da hidratação mesmo, né se ele realmente hidrata se o cheiro fixa mas o cheiro é muito bom e aí eu fui procurar os condicionadores e compensava muito mais comprar o kit do que o condicionador sozinho aí eu escolhi esse da Euseve da linha Cachos dos Sonhos eu acho só que que é uma linha que eu já usei e gosto mas depois eu vi que o tatu tava mais barato e vinha mais produto então eu troquei por uma linha de cachos também que eu já usei e eu não faço muita questão de shampoo e condicionador não gente eu uso o que tem e tá tudo certo e aí eu fui mostrar um pouquinho do que tinha nas americanas eu não sei na americana de onde vocês moram mas aqui a novidade desse tanto de coisa de cabelo porque nunca teve nada gente americanas daqui era muito falida tipo tinha pouquíssimas coisas e aí gente esse trem aí dessa online é uma delícia tá aí tá eu vou mostrar mesmo só mostrar porque eu não ia pegar mais nada mas eu quis mostrar pra vocês porque agora tem muita variedade sério nossa tem muita coisa comparada ao que tinha né porque antes não tinha nada e eu tenho muita vontade de testar essas coisinhas da pele não sei se alguém já usou mas eu sempre vejo o povo falando que é bom mas sei lá eu acho não caro mas tipo é 20 reais o negócio e eu nem sei se é bom aí eu prefiro não comprar aí depois que eu saí da americanas eu fui na loja de cosméticos porque eu precisava de uma máscara de hidratação hidratação mesmo da etapa de hidratação e eu decidi pegar da lola porque da eudora é muito caro eu não tô afim não aí eu decidi pegar da lola mesmo que eu gosto e é mais barato e compensa mais né vem mais produto e tal aí eu peguei lá eu não mostrei assim muita coisa gente porque não pode gravar no shopping então eu gravo meio escondido aí tá eu saí de lá e fui mostrando pra vocês um pouquinho daqui do shopping né e tá tendo esse evento aí olha de brinquedo no shopping é de algum desenho que eu não sei o nome mas eu achei tão bonitinho a decoração sei lá parece decoração de quarto infantil não sei mas eu achei muito bonitinho e eu tinha muita vontade de brincar desse shopping porque pode ir eu acho que pode ir gente grande não sei esse mas tem alguns que pode vai ser muito caro véi não dá é sem condições tipo meia hora é 45 reais e uma hora tipo 70 essa terra eu não pagaria isso nem que me pague pra ir aí tá eu fui na minha joelho pra buscar também uma comprinha mas eu decidi dar uma olhada nas calças porque eu tô atrás de uma calça cargo jeans porque eu tenho uma preta uma branca e agora eu quero uma jeans mas é no shopping gente eu sei o real 200 e 20 reais você é doido só que na gente eu tenho medo de comprar e não ser tão bonita por mais que tenha pra devolver eu fiquei com o dedo na câmera gente vocês me perdoem mas é isso acontece mas enfim eu tenho uma olhada aí só gostei de uma mas estava 220 aí eu desisti e aí eu mostrei algumas calças que tinha gente uns treinão feinho né tipo assim com todo respeito a quem gosta mas meu deus e aí eu mostrei um pouquinho da loja pra vocês também gente sei lá depois que eu comecei a comprar na Gen eu nunca mais consegui comprar em loja assim de shopping é muito muito raro quando eu compro só se compensar mesmo porque na Gen até com as taxas compensa muito ao menos pra mim e pro estilo de roupa que eu uso né que eu compro mas é nesse vlog mesmo eu vou mostrar depois umas comprinhas que eu fiz na Gen que foram 3 blusinhas por 60 reais gente eu comprei 3 blusas deu 60 reais tipo aonde que eu vou achar 3 blusas por 60 reais aqui nunca e olha eu aí toda bebel essa blusinha azul é a que eu comprei na Gen e aí eu mostrei algumas guisinhas que tinha né ajoelho de personagens essa da Hello Kitty eu achei uma gracinha achei muito bonitinha mas é 50 conto mano sei lá a gente acha isso por 25, 30 enfim não vou ficar falando muita disso porque né mas aí eu dei uma mostradinha pra vocês do que tinha lá é tem umas coisas que é até bonito mas tem cada coisa que eu olho e penso tipo como alguém tem coragem de usar isso mas ok e acho que essa foi a última loja que eu fui eu fui buscar uma água micelar que eu também tinha comprado online né porque na loja tava 55 e no site tava 35 então né eu comprei online lógico e aí tava esse tempo aí gente Jojo e Capenga e é isso aí eu cheguei em casa tinha chegado eu comprando mercado também e aí gente eu comprei farinha láctea uma era meu e uma era da minha avó que ela ama e aí eu comprei outras coisinhas também né não foi só isso mas a minha mãe já tinha guardado aí tinha tapioca e aí é tava aí as comprinhas do mercado e as minhas comprinhas lá do shopping também né que eu ia guardar e eu mostrei pra vocês lá no final do vídeo tá gente quem que você vê tá lá e aí tá depois disso eu voltei pra trabalhar e eu quis gravar um pouquinho do céu pra vocês porque o sol tava muito lindo eu sei que aquele sol super laranja é sinal de muita poluição mas ele é muito bonito hoje não tava assim mas os outros dias provavelmente no Brasil inteiro tava né eu achava o maior bonito mas enfim aí eu gravei um pouquinho aí porque tava realmente muito bonito e depois eu já estava na casa da minha prima novamente e tava fazendo uma tapioca pra mim de frango e gente eu fiz dessa vez tipo assim pra realmente matar a fome porque não foi pra dieta e o frango ele já tava temperado então eu só fui colocar na frigideira mesmo pra colocar o catupiry é requeijão né e aí eu não fiz nada medido gente eu fiz do que deu na cabeça porque era realmente pra matar a fome e não pra fazer certinho de dieta né aí eu tava fazendo aí ó a tapioca já tava na outra frigideira o frango tava ali gente tava uma delícia e ficou assim extremamente recheada como vocês podem ver mas é porque eu tava realmente moendo de fome então foi isso e logicamente estava tomando a minha coca e a Bia já estava indo colocar a nossa seriezinha pra gente assistir enquanto comemos e foi basicamente isso ela colocou ali o trem pra nós assistirmos e eu continuei comendo aí eu filmei um pouquinho né da série porque sei lá se tem alguém que nunca assistiu provavelmente mas é isso família e aí eu fiquei lá até a noite e a hora que eu saí gente olha a lua como estava linda eu não consegui focar muito bem mas tava muito bonita sério muito bonita mesmo e aí eu cheguei em casa e já fui cozinhar novamente eu ia fazer uma carninha que eu faço com molho de mostarda e queijo tem gente que fala que é estroconoff mas não tem nada a ver com estroconoff o gosto é totalmente diferente e gente a gravação não vai estar muito boa é a gravação vai estar bem ruinzinha porque eu gravei gente com o tripé apoiado na minha roupa então vai ficar tremendo não vai ficar num ângulo muito bom mas eu gravei porque tem algumas pessoas que me pedem já pediram pra eu postar essa receita porque eu já mostrei algumas vezes então é isso e também ignorem o fogão sujo mas é porque eu tava com muita preguiça de limpar e eu tava morrendo de fome porque isso daí já era nove e pouco da noite e a última coisa que eu tinha comido eu tinha ansiedade da tapioca lá às cinco horas da tarde então eu tava com fome e gente ai quem não tem fogão sujo né então é isso identifica aí tá se você não tem também o areia e ai gente basicamente eu coloco manteiga porque desde quando eu comecei a fazer dieta eu faço as coisas não que eu faça dieta certo né mas enfim eu faço na manteiga porque eu acho que fica até mais gostoso que no óleo ai eu coloco a manteiga o alho a carne e eu uso esse negócio ai que é um tempero que é sal rosa e um monte de tempero natural que a minha mãe põe é não sei o que que é mas é um monte de coisa e é muito gostoso e ai é isso que eu uso pra temperar né a carninha e ai basicamente eu coloco o tempero e depois eu tampo coloco água né pra refogar e ai é depois que a água seca eu coloco o creme de leite mostarda vou mostrar pra vocês eu coloquei muito creme de leite né porque era pouquinha carne porque eu fiz realmente só pra eu comer naquela hora e ai eu coloco mostarda eu coloquei bastante até e meijo né pra misturar tudo e depois eu também coloco queijo é mozzarela mesmo pra deter aí e misturar tudo é não é a receita original tá gente a receita original é um monte de coisa é mostarda de vários tipos e lá 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 mas eu faço assim e fica uma delícia gente eu recomendo muito muito bom e ai gente vocês podem ver que ficou nadando no molho né porque era pouca carne pra muito molho mas tudo bem não tem problema também não e ai eu coloquei no prato né junto com a rosa carne e e eu tinha comprado carne ó tinha comprado coca também gente minha mãe tava colocando ele pra mim ela estava trincando gente sério tava uma delicinha de verdade nossa muito bom muito bom muito bom e ai eu fui jantar né eu tava falando com a minha avó e é isso ai eu fui jantar tava todo mundo ali na cozinha né eu, minha avó, minha mãe e o meu primo e ai a gente foi jantar na verdade só eu tava jantando eu fui mostrar pra vocês gente que eu faço molho assim ó e ele não fica mole sabe era isso que eu queria mostrar que ele não fica aquele molho que escorre ele fica bem durinho eu particularmente prefiro assim mas dá pra fazer mais líquidozinho também e estava uma delícia e ai depois gente eu fui assistir o jogo que eu quase invartei que era do São Paulo e Botafogo né pela Libertadores é tava assistindo com o meu avô e gente nossa senhora Deus me livre quase mal sabia eu o que estava por vir e esse ai é meu avô gente olha que lindo ele tava com essa cara de bravo até ele falou que tava com cara de bravo mas é porque ele tava doente aí né gente homem velho doente não tá pra ficar muito bom não mas ele é uma belezinha tá gente eu juro que ele é muito fofinho e ai eu assisti o jogo eu não gravei porque né eu tava quase morrendo mas ai depois que acabou o jogo já estava né dando glória a Deus que o São Paulo não tomou gol e fui minha alma pra gravar eu peguei primeiro esse trem da da Bob essa blindagem da da Bob e eu já vi algumas pessoas falando aqui pra mim pra eu aplicar direto na base mas eu gosto de aplicar assim gente porque o cheirinho dela é espetacular e ai eu gosto que eu fico o cheiro na minha mão sei lá não sei explicar não mas o cheiro é muito bom tá muito bom mesmo e ai eu passo na minha cara e deixo ela absorver um pouquinho né deixa um tempinho e ai gente eu acelerei também porque eu fiquei morta fazendo isso e ai eu fui passar a base e eu misturo a da Melu com uma da Ruby Rose normal porque gente vocês vão ver que fica extremamente amarela tá totalmente fora do meu tom e ai eu uso essa outra da Ruby Rose pra dar uma aminizada porque eu achei a base eu comprei o tom errado mas eu achei a base da Melu muito amarela sério eu fico parecendo o Simpson eu sinto que é amarelo né enfim não gosto e ai eu comprei eu comprei não agora eu misturo essas duas pra ficar um pouquinho melhor ela não fica exatamente do meu tom mas como é pra gravar eu não faço muita questão não e ai basicamente eu vou aí né aplicando com a esponjinha úmida dando batidinhas ó dá pra ver que não tá do meu tom né ai parece que é até um pouco mais escura sei lá mas ela é mais clara e depois eu venho com um pó solto da Playboy é eu aplico ele por todo o rosto e ele sim é do meu tom e ai é bom porque ele é um pouco mais claro então ele dá uma amenizada na cor errada que tá a base e ai gente basicamente eu vou passando aí eu não sei me maquiar então eu faço do meu jeito que provavelmente é errado mas dá certo porque é só pra gravar eu não vou sair com isso e ai depois eu venho também com essa paletinha da Ruby Rose com o blush é o blush deles é muito bonitinho eu gosto bastante e eu gosto dele mais marcadinho pra aparecer na câmera né depois eu passo um pouquinho de iluminador também pego essa outra paletinha da Ruby Rose também e passo e tudo da Ruby Rose gente a Ruby Rose me patrocina passo o iluminador na ponta do nariz e depois eu vou passar uma sombrinha só na sobrancelha pra não ficar muito branca da base e ai depois eu passo o rímel e afim gente termina a maquiagem ali ai nessa hora eu já estava ali sentada pronta pra gravar né é e ai eu fui molhar o meu cabelo vocês lembram que eu tinha lavado ele e ai ele já tava essa inhaca aí porque eu não finalizei exatamente como eu finalizo né com os meus produtos porque eu não tava em casa e ai não ficou uma coisa muito boa mas tá eu umideci ele ali que ai já fica bom e é isso foi minha cheia ali pra gravar e gravar vídeo pro meu segundo canal e eu tava com essa blusinha aí mesmo eu fiquei com ela o dia inteiro porque tava frio inclusive na hora que eu fui gravar também tava bem friozinho então aproveitei e já gravei com ela porque ela é bonitinha ai eu mostrei ali que eu tava no meu canal pra ver que cor que eu ia escolher do LED pra não ficar tudo igual e é isso eu fui ajeitando as coisas eu ia gravar um vídeo de siga as minhas instruções e ai eu deixo eu monto o roteiro todo né pra depois eu gravar esses vídeos de roleplay assim eu faço assim e ai eu ia parece gravar mas eu decidi mostrar pra vocês selecionando os cantilhos que eu iria usar né essa caixinha é só de produto de maquiagem e skin care pra gravar vídeo então tem bastante coisa mas é isto e ai eu não sei ai o LED tava piscando ali vocês tão vendo eu não sei porque que fica assim mas eu tava tentando arrumar só que não deu certo e ai eu falei ah dane-se ai eu fui pegando né eu ia pegar tava procurando um pincelzinho que fosse bom pra isto e decidi fazer com esse ózinha aí e ai gente eu não sei eu tava moscando ali eu tava lendo né o que que eu ia fazer o que que eu ia precisar e por isso que eu fico olhando pro nada mas ai eu pego é fui pegar a outra caixa de gatilhos aleatórios que é onde mais tem gatilha né e peguei a lagarta e a bola colorida gente eu amo esses dois amo mesmo o nosso amo a lagarta e foi basicamente isso ai gente peguei a gatilha porque eu queria pegar a lanterna né e a lanterna é pequenininha e olha ela tá destrambelhando já eu fiz um pra outra a bichinha já tá chocha e capenga mas funciona então é o que vale ai tá mostrei ai pra vocês e basicamente é isso bom gente no vlog eu acabei de gravar são meia noite e 47 e como de costume eu tenho feito é eu vou fazer essa parte com uma voz suave é hoje eu queria gravar até mais vídeos mas já são quase uma hora e aqui tá muito barulho tá impossível eu tô batendo que parar toda hora então não ia compensar porque eu ia ficar muito tempo tentando gravar um vídeo e não ia adiantar nada então eu só finalizei esse que é o último da semana os vídeos da semana estão todos gravados e agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei porque teve coisas que eu comprei online né que eu mostrei e só fui retirar na verdade quase tudo então eu vou mostrar pra vocês agora a minha primeira comprinha nem foi hoje eu fiz ontem ontem e ontem eu não sei mas eu não gravei que foi uma no boticário é uma compra e um brinde a minha compra mesmo foi esse protetor da linha de rastro hielurônico da botica ele é fps 80 e tem ácido hielurônico e ele é fluido então ele é muito líquido muito líquido eu nunca usei eu usava um outro de outra linha mas não tinha quando eu fui comprar e tinha esse daqui que ele é até um fps maior do que o meu que era 70 e a diferença era 13 reais então eu comprei no chão tá saindo já deu pra ver como ele é líquido ele é muito bonito ele tá cheio de cola porque tava fechado né mas ele é bonito sabe chique assim clean achei da hora o meu ainda não acabou completamente mas já tá no finalzinho então eu já quis comprar eu já quis comprar mais pra mostrar no vídeo mesmo mas é isso é esse daqui e aí é por isso que não tá saindo tá com essa bosta aqui ó e aí eu peguei esse brinde aqui também que é um resveratrol mais sílico silício sei lá creme nutritivo firmador também da botica desenvolvido para a pele em menopausa não é pra mim né claro podemos ver mas eu peguei é de graça então eu pego não sei pra que que serve exatamente mas é esse traquito aqui eu sei que essas coisas são extremamente caras então eu peguei mas é isso aí eu também comprei da Riachuelo eu peguei uma água no celular água no celular água no celular do Alureu Paris que é a que eu uso de 400ml e foi um achado porque eu só tava vendo ela por 55 reais pra mais eu vi de 55 com 65 e eu achei no site da Riachuelo por 35 então eu comprei aí na Americanas eu mostrei eu comprei um shampoo e condicionador eu comprei mais pelo condicionador porque eu tô sem condicionador assim e eu só tenho um condicionador líquido da Lola que ele é tipo um tratamento e as vezes eu quero lavar o meu cabelo rápido tipo só shampoo e condicionador e eu não tinha condicionador então eu comprei isso porque valia mais a pena comprar o kit do que só o condicionador e aí também tem as comprinhas da farmácia que eu pedi também porque era bem mais barato e aí eu comprei essa gilete da Venus é a Skin Comfort não é a que viralizou no TikTok há alguns tempos atrás mas dizem que ela é muito boa e foi caro gente foi eu não peguei notinha peguei sim foi não sei não sei tá apagado mas foi uns 20 e poucos pra mim é caro porque só vem uma gilete mas ela tem eu acho que ela tem refil sabe vamos abrir aqui eu não usei gilete da Venus assim gente pra mim é muito chique eu usava da Big caraca mas a caixa é linda vamos combinar vem aqui ó e a gilete um negocinho né como abre isso meu pai amado tem que cortar tem que cortar oxi não só puxar eu sendo eu ótimo Vanessa nossa nossa eu achando que esse trem aqui do do embaixo aqui era proteção é nada qual é o lado certo é pra lá é pra cá né burra e o medo e o medo de me cortar pronto tá assim é acho que é assim né comprei esse trem aqui comprei um desodorante esse daqui eu não usei eu não sei se ele é bom mas eu eu não usei o que é tipo aquele lá que é em creme da minha prima e eu gostei muito do cheiro só que eu não gosto de desodorante em creme então eu comprei o aerosol pra ver se é igual espero que seja né e aí eu peguei também uma escova de dente dessa daqui que é da Sensodine que é extra macia pra eu deixar lá na casa da Ju porque a minha escova de lá já tá chachou chica penda e eu preciso usar essas escovas bem macias por causa da minha gengiva a minha dentista me passou pra eu comprar aquela da Periogart da Colgate só que ela é cara né ela é 30 reais minha escova aí essa daqui tava pro 14 e praticamente igual bem mocinha aí é que eu vou levar lá pra casa da Ju aí o que mais que eu comprei aí na loja de cosméticos eu comprei um creme de hidratação da Lola esse é hidratação mesmo na etapa de hidratação eu nunca usei essa ali na verdade eu só usei o shampoo dessa linha não sei se é boa mas a minha máscara de hidratação acabou que era da Eudora eu queria ter comprado da Eudora mas ai tô sem dinheiro eu não quero gastar tanto dinheiro assim e aí eu peguei e aí eu peguei também essa navalhazinha sabe que eu uso pra tirar o picote e foi isso no shopping aí chegou as minhas comprinhas da Shen uma eu já tô vestida que é uma blusa de dragão a outra é essa daqui ó gente ela é minúscula e parece que é de criança mas eu juro que serve tá ela é assim bem fresquinha de amarrar no pescoço eu comprei essa daqui que eu já tava usando que foi que eu passei um dia hoje que eu já tenho uma dessa vinho e eu amei o modelo dela porque ela é de manga longa e ela é super curtinha do jeito que eu gosto então eu comprei a azul porque ultimamente eu tenho gostado de roupinhas azul aí eu comprei essa daqui o tecido dela é maravilhoso e eu comprei também uma de bom gente o vídeo agora vai ser qual de caseirinho porque eu tô com preguiça de de narrar e vai ser caseirinho mas mas ela é assim eu não vou misturar a blusa também não porque tô com frio mas ela é assim olha de dragões cheia de dragões 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 tem esse desenho aqui e ela é pra ficar tipo caidinha assim sabe não sei mas ela é assim com as costas é muito linda e é isso mas aí foi isso eu comprei umas coisas na Shopee também gente eu comprei o boifador sabia Shopee? foi na Shopee é comprei esse boifador aqui pra finalizar meu cabelo ele é muito bom o que mais que eu comprei eu acho que o resto eu já mostrei em vídeo aí eu comprei eu mostrei pra vocês o colar ele é de eu não sei eu provavelmente vou ter falado no vlog mas ele é de aço inox eu tava doida atrás de um colar com a letra V já faz muitos anos mas eu nunca achava e aí eu desistia eu queria um de prata mesmo pra não escurecer só que prata escurece ela limpa mas não escurece né e aí a minha mãe falou assim ah por que você não compra de aço que não vai escurecer aí eu falei hum boa ideia além de ser muito mais barato né gente eu peguei esses dois que é um de coração um de coração coração que é um de coração e um de V eu paguei 60 reais nos dois comprei no Shopee também e aí é isso aí eu quero comprar mais mas agora eu vou eu quero economizar dinheiro né que eu quero guardar dinheiro então vou dar uma maneirada mas esse foi o vídeo gente espero que vocês tenham gostado vou encerrar por aqui obrigada 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 por estarem aqui comigo um beijo ah antes disso eu vou mostrar a minha tatuagem pra vocês ela já tá assim não sei por cento mas ela já saiu já descascou inteira na mão eu já vou precisar fazer o retoque e a prima falou né que eu já ia precisar e aí eu vou te mostrar não tenho posição mas ela já tá já saiu toda a casquinha então já tá bem bonitinha deu tudo certo graças a Deus pelo menos está dando eu estava com medo de dar sei lá de inflamar alguma coisa mas continua dando certo então é isso boa noite pra vocês obrigada por estarem aqui comigo hoje tchau